Salve meus irmãos, tudo na paz? Começando o ano de 2022. Espero que todos tenham tido boas entradas e... Começo o vídeo pedindo pra vocês que cuidem. Que cuidem, porque tá começando, ao que parece, uma nova onda. Dessa doença que nós não conseguimos entender ainda, é necessário tomar todas as medidas de segurança e nos tornarmos mais humanos. Desde as questões necessárias, de uma simples conversa sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa, como também tomar as ações que sempre tomamos, como a vacinação, por exemplo. É a minha opinião. Independente de quem concorda e quem não concorda, eu respeito a todos, é direito de cada um, mas eu peço, todos aqueles que têm uma opinião formada sobre alguma coisa, sabendo que essa opinião, ela pode mudar de acordo com o conhecimento e com a abertura que damos para entendimento sobre vários assuntos. Tem pessoas que acreditam na vacinação, tem pessoas que não acreditam na vacinação, mas é estranho, porque no Brasil sempre houve uma campanha de vacinação massiva, que sempre funcionou muito bem. Para esse caso, agora, eu posso dizer que a vacina já salvou muitas vidas. E acredito também que cuidados, como a máscara, por exemplo, vem ajudando a salvar. Mas vamos para o vídeo agora. O vídeo de hoje, o primeiro vídeo do ano, eu tinha a vontade de passar para vocês a ideia e de todo o trabalho que já foi feito aqui na Rádio Reforma Interna, de como é bom, como é produtivo você ter o contato com a sua espiritualidade, independente da religião. Então, eu vou passar nesse vídeo, e talvez eu faça uma sequência dele, por que ser um bandista? Por que ser um bandista? Por que ter esse contato com a espiritualidade? Que muitas pessoas, talvez, tenham a ideia de que ter contato com a Umbanda, com qualquer religião afro, é simplesmente para ter o, digamos assim, desejo resolvido, ter as vontades saciadas. Não é bem assim. Acreditem, não é. Se fosse assim, nossa. Mas a espiritualidade não está aqui para fazer simplesmente as nossas vontades. Nossa espiritualidade, mentores, como o próprio nome já diz, te guia para ter uma caminhada um pouco melhor. Quando você abre brecha para que tenha a ação dele na sua vida. As religiões afro e, principalmente, a Umbanda, com a qual eu sou responsável dentro aqui do canal, faz muito isso. Muitas das vezes, nós não sabemos lidar com o não. Muitas das vezes, nós não sabemos lidar com uma dificuldade que estamos passando. E o contato com a Umbanda e com a sua espiritualidade nos ajuda, pelo menos, a tentar ter entendimentos, sabendo que não estamos sozinhos para superar essa dificuldade. Então, levando isso em consideração, a maioria das pessoas hoje, na verdade, a maioria das pessoas, eu posso colocar assim, não gosto de generalizar, mas a maioria das pessoas vem para a Umbanda por necessidade. Seja por uma necessidade, por uma doença, por um desejo, por uma necessidade de abertura de portas. Então, a partir do momento que você entra na Umbanda, independente do motivo, independente do motivo, e você se abre realmente quando você entra, porque entrar não é muito difícil. Você ir a um terreiro, você começar a pesquisar conteúdo, você começar a buscar entendimento, isso não é difícil. O difícil é você se abrir para o entendimento, dar, digamos assim, vazão à sua fé, para estar podendo realizar em você as mudanças necessárias para conseguir sentir a sua espiritualidade e perceber as bênçãos que ela traz para você. Perceber as bênçãos que ela traz para você, muitas das vezes, é saber que, talvez, nem tudo aconteça na hora que você quer, mas, sim, talvez aconteça do jeito que você precisa. Isso é bonito de falar, mas entender emocionalmente, muitas das vezes, é muito difícil. Tem muita coisa que eu não entendo emocionalmente falando. Logicamente, eu até entendo, mas emocionalmente não. E eu já até comentei isso, essas minhas dúvidas emocionais, quanto ao emocional, alguns conteúdos para trás, mas não é a questão. A grande questão, meus irmãos e irmãs, é que você, ao buscar o contato com a sua espiritualidade, você tem que estar realmente aberto para senti-la. Digamos assim, eu tenho certeza que isso é de um jeito. Essa vivência que você vai ter, os conhecimentos que você vai adquirir, conforme você tem uma vivência dentro da Umbanda, isso que você acha que tem certeza pode ir mudando. não somente para um aspecto ou para uma situação da vida, mas para vários. E, geralmente, quando abrimos o coração e nos abrimos à mudança, percebemos que muitas das verdades que nós tínhamos antes desse conhecimento, elas se tornam passadas. porque nós temos uma verdade formada com base naquilo que entendemos e conhecemos. Bom, se o nosso entendimento se expande, o nosso conhecimento se expande, com certeza as nossas verdades, elas também vão crescer e se expandir, abrindo margem para novas possibilidades em todos os campos da vida. Entendem o que eu quero dizer? E, levando isso em consideração, não é interessante pensar como nós temos achismos, principalmente a questão da Umbanda e tantas outras questões que nós vivenciamos hoje, que são relativamente importantes na nossa vida. E também existe a questão da escala de importância. Por que eu tenho que, digamos assim, brigar? Por que eu tenho que criar uma discussão não saudável sobre alguma coisa que não tenha uma influência direta na minha vida? Eu tenho que dar vazão a todos os assuntos necessários para me tornar uma pessoa melhor, mais bem-sucedida em todos os campos da vida. Isso eu vou dando escalas de importância às coisas que eu preciso resolver. Aí vamos trazer para a nossa fé e entender que a nossa fé, ela tem que estar nessa escala de importância lá em cima. Por quê? Porque conforme eu vou vivendo, vivenciando, acreditando, eu vou gerando energia positiva, vou mudando o meu campo vibracional, consequentemente vou trazendo mais energias positivas e, com certeza, minha caminhada vai ser um pouco mais auxiliada por nós estarmos com uma energia mais sutil permitindo a ação da nossa família espiritual na nossa vida. apoio, ajuda que sempre está ali, basta nós estendermos a mão e pegarmos. Num termo que Exu muito usa, é correr gira. Fica mais fácil para eles ajudarem você correndo gira. Então, levando esse entendimento simples em consideração, esse ano de 2022 ele vai ser um ano que não é fácil. Não vai ser fácil. Vocês viram as previsões de Fernando, eu não vou abrir a boca para falar o que deu no meu jogo, é muito parecido, mas infelizmente eu ainda vejo coisas um pouco mais difíceis. Mas, independente de saber qual é a regência do orixá e as dificuldades que vão ter no ano, como você vai lidar com você mesmo para superar e vencer mais esse ano? Não somente com as dificuldades que nós estamos tendo na área da saúde, mas em todas as outras áreas que nós temos. Eu, pelo menos eu, posso dizer que vai ser um trabalho com a minha fé e eu estou disposto, como sempre, a continuar gerando conteúdo aqui para ajudar vocês. Então, eu quero que vocês tragam consciência a vocês e pensem será que o que eu estou fazendo é do jeito certo em todos os campos da vida? E se você, como eu, é umbandista ou está querendo começar na Umbanda, vocês vão ver que eu vou trazer conteúdos esse ano que vão conteúdos que vão ajudar um pouco mais nas questões de compreensão, aceitação e o sentir. O sentir é muito importante. A partir do momento que você fecha os seus olhos e você faz a sua oração silenciosa e você sente algo, nem que seja aquele barra-vento, como a gente fala, aquele arrepio ou sente o coração aquecer um pouco ou que você sinta que você deu aquele momento pequeno de paz por ter terminado uma simples oração, seja ela qual for, isso é sentir a sua espiritualidade. É os primeiros passos para que você sinta que você não está sozinho, você é amparado e é auxiliado. estende a mão. Eu estou pensando em fazer uma série de conteúdos com essa linha, por que ser um bandista, como ser um bandista para começar os trabalhos do ano de 2022 e eu estou pensando em fazer isso e mais algumas coisas. Vamos ver se esse computador me ajuda a manter o que é que é esse trabalho e eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado por todas as pessoas que já fizeram a doação, estou guardando. e se você pode ajudar esse trabalho, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Aqui tem a plataforma do Apoia, se tem a plataforma seja membro do YouTube que é aqui dentro do próprio YouTube, tem o Super Chat que você pode ajudar também quando estiver em live ou estiver aberto ali a questão do chat ao vivo. Eu conto com a ajuda de vocês, eu conto com a ajuda de vocês, assim como eu pretendo continuar o meu trabalho tentando ajudar vocês o máximo que eu puder. Meus irmãos, muita paz, muito axé e mais uma vez todos nós de mãos dadas, independente da nossa fé, independente da nossa espiritualidade, vamos juntos superar e vencer mais esse ano com vitórias. Axé, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto